Agradeço a todos, às autoridades de todos os poderes aqui presentes. É sempre uma honra tê-los aqui conosco, a todos os vereadores e prefeitos que saíram dos mais distantes locais aqui do nosso estado. E aqui se faz a presença. Eu muito obrigado. Aqui é um momento de integração, é um momento também de aprendizagem. Nós teremos aqui palestrantes maravilhosos. E um que eu encontrei inclusive no avião quando eu estava voltando nessa madrugada. E fará uma linda palestra aqui. É uma pessoa muito conhecida e é bom que a gente preste muita atenção em tudo que ele vai falar. No mais, depois eu falo mais um pouco com todos. Muito obrigado pela presença. E esse evento é para cada um dos senhores e senhoras. Obrigado. Estamos aqui com o Fernando Márcio, do quarto fórum do prefeito de vereadores do estado de Rondônia. Fernando, fala para nós aí um pouquinho sobre a expectativa desse fórum. Fórum muito bacana, onde vão de prefeitos da capital, do interior. Vereadores, muitas discussões importantes, palestras. E é um momento de a gente poder encontrar esses prefeitos novamente. Ver aquelas nossas emendas que a gente está colocando para a saúde em vários municípios. Mostrar como é que está sendo alocadas essas emendas. Como é que vai ser destinado. O que vai acontecer. O que vai ser feito em prol da nossa população. Então, estamos muito felizes em participar de mais um fórum de prefeitos e vereadores do estado de Rondônia. Qual é a expectativa para 2024? A expectativa é grande. Tem sido muito bem recebido. Onde eu ando? Ando muito na zona leste de Porto Velho, na zona sul de Porto Velho. E ando muito no interior também. Onde a gente passa, graças a Deus, as pessoas nos atendem bem, nos recebem bem. Dizem que estamos fazendo um mandato bom lá na Câmara. E é isso que é o nosso objetivo mesmo. Estamos tentando trabalhar o máximo possível. Então, graças a Deus, estou muito bem recebido. Vejo vários prefeitos do interior aí também trabalhando bem. Então, estamos muito felizes. 2024 promete. Pessoal, é um prazer muito grande falar com vocês que estão me vendo nesse momento. Um abraço a toda a equipe do Porto Velho, meu amigo Pogassa. Para todo mundo aí, meu amigo. Quero dizer para vocês que esse grupo é de suma importância para onde nós agregamos valores. Porque trazemos prefeitos, vereadores e governo. E volta onde nós podemos adicionar parte do município do estado de Andorra nos municípios. Dessa forma, nós estamos meando com um municipalismo muito forte. debatemos assuntos, junto ao secretário, junto à entidade, que é o governo do estado de Andorra. É muito importante ter esse contato com poderes ativos executivos, municipais e ativos estaduais, para poder avançar cada vez mais na ação municipalista do governo do Andorra. É importantíssimo esse contato, um contato político, mas é de suma importância. Bem, mais um fórum realizado pelo governo do estado de Andorra, entre prefeitos e vereadores. É um momento de muito bate-papo, de própria experiência. Então, da nossa caixa, a gente pediu para que eu viesse aqui, justamente para conversar com os prefeitos, o que a gente puder fazer para ajudar, de alguma forma, de exemplos que estão dando certo em Porto Velho, como a construção da nova rodoviária, nós 750 quilômetros de asfalto, regularização fundiária, os nossos dias de educação só aumentando. A gente, lá em 2022, tivemos um êxito de 30% de alfabetização. No ano passado, Porto Velho atingiu 95% de alfabetização. Então, a gente vai ajudar os municípios que quiserem a nossa vida lógica, de alguma forma, mostrando o que está dando certo em Porto Velho. O prefeito Mário de Seringueira. Mário, o que é para você, hoje, estar aqui participando desse fórum de prefeitos e vereadores? É um prazer. A gente vem aí fechando o primeiro mandato do município de Seringueira e vem acompanhando todos os anos aí esse grande evento, o belíssimo evento, tendo oportunidade sempre de reunir prefeitos e vereadores. E eu consigo participar todos os anos, pelo menos com a maioria dos vereadores. E a gente tem muito que agradecer esse evento de recursos que o governo estadual tem destinado ao município. Um governo municipalista. Por isso, vai aí meus agradecimentos. Fala aqui com o Léo Moraes. Léo, qual é a importância desse evento, hoje, para a capital de Rondônia? É, de vital importância. Nós estamos aqui reunindo os prefeitos, os vereadores, para debater o progresso, a inovação tecnológica, a necessidade de aproximar, para nós contrairmos, na verdade, nós retirarmos soluções a partir desses agitamentos, agrupamentos de duas ideias. Então, ao lado aqui, o secretário de Saúde, o secretário de Juntos, o doutor Baroni, tem feito um trabalho invejável na saúde e a nossa pasta do ETRAN automaticamente dialoga-se e comunica, afinal, nós precisamos diminuir o número de pessoas que estão entradas nos nossos hospitais de urgência, de emergência, enfim. Afinal, muitas vezes, se tem coerência de acidentes de trânsito, de sinistros. Então, nós fazemos um trabalho integrado e esse evento é importante justamente pela multidisciplinaridade que a gente dialoga com todas as pastas e com todos os poderes. Então, está de parabéns ao governador Camargo Sostra e toda a equipe. Afinal, nós temos o único propósito, que é atender a nossa gente nosso grupo. Qual a expectativa para 2024? As melhores possíveis. Nós também temos uma discussão partidária. O Podemos é o partido que mais cresceu no Brasil em 2013. E não vai ser diferente. E Vondônia, como sempre foi, continuará a ser uma vitrine do partido Podemos. Coronel, fala para nós aí a sua visão, qual é a importância desse fórum de prefeitos e vereadores. É um evento muito importante, que o vereador está de parabéns. É um evento que nós conseguimos trazer toda a problemática da saúde. Por exemplo, na minha parte, se entrarmos junto com o vereador, que está na ponta da linha lá, que está lá com a população, junto com os prefeitos, buscar soluções descentralizadas para toda a saúde média, primária e alta complexidade do estado de Rondônia. O Pirreiro, ele que é vereador, é Ari Queimbris. Pirreiro, fala para nós aí, qual é a importância desse fórum para os vereadores do estado de Rondônia. Bom, primeiro é uma satisfação estar participando desse fórum. É um momento oportuno para a troca de experiências, para que o governador possa também ouvir os anseios dos municípios. Apesar de a gente estar aí todos os meses, junto, cobrando melhorias para o nosso município, mas hoje aqui é um encontro de amigos. A gente debate política, debate às necessidades municipais, mas também é um momento de todos os vereadores, os prefeitos, e as autoridades estarem presentes aqui fazendo essa discussão e buscando melhoria para o nosso estado. Nesse momento a gente vai falar aqui com o Sander, ele que é advogado, executor, e acima de tudo, palestrante, veio dar uma palestra aqui no quarto fórum de prefeitos de Rondônia, do estado de Rondônia. Sander, falamos mais um pouquinho sobre a importância que é para você para ele ir aí no estado de Rondônia, dando essa palestra aos prefeitos de Rondônia. Acho que o seu ativo é louvado, é muito legal você ver aqui no estado todo. em prol de uma causa, que é a população em si. Então eu achei admirável, assim, de repente os diferentes partidos, deputados, todo mundo reunido pensando no estado, no fórum. Acho que isso aqui permite que haja uma aproveita muito grande para essa população. É verdade, muito legal, e muito legal. Me parece que você vem muito pouco no estado de Rondônia, mas já conhece bem o estado. Tem interesse em continuar vindo aqui na posta de Rondônia para poder tornar a fazer a aula da palestra? Certamente. Prefendo vir sempre para Rondônia. Eu gosto muito de Rondônia. Eu gosto muito de todos de Rondônia. Então eu pretendo estar aqui sempre. Qual a importância da Sergiu Céu estar em um evento como esse que invoca todo o estado de Rondônia? Com certeza. Conforme a determinação do governador Palmeir Matos Rocha, nós estamos aqui no quarto fórum de prefeitos e vereadores do estado de Rondônia. E realmente esse evento nos promove muito a integração com todos os municípios, todos os prefeitos, vereadores. Nosso governador é um governador municipalista, que tem todo esse cuidado de fazer uma gestão compartilhada. E a gente realmente vê, nesse momento que a gente está aqui, várias demandas vindo sendo despachadas com a gente. Nós estamos aqui na Sergiu Céu, Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude do estado de Rondônia, despachando aqui várias demandas de todo o estado, justamente nessa área. E realmente são muitas, muitas vezes que não chegam até nós pelo fato de estarmos lá no CPA. E muitas vezes não podemos estar chegando em todos os municípios. Esse fórum é de suma importância realmente para essa integração, para trazer o benefício para a nossa população da melhor forma possível. Os municípios estão aderindo bem aqui no seu gabinete, estão passando por aqui, as autoridades. Fala um pouquinho para nós. Com certeza. Muitos prefeitos, recebemos uma visita de muitos prefeitos, muitos vereadores, aqui trazendo as suas demandas dos seus municípios. Então, realmente, ela tem uma adesão muito grande, seja o Céu, que tem uma pasta ampla, que é esporte, cultura, lazer, juventude. Tem realmente despachado, tem muitos atendimentos aqui e realmente tem sido um sucesso. E graças a Deus a gente espera atender a população da melhor forma possível. Vamos falar aqui com o Hélio Gomes. Hélio, fala para nós aí, secretário, qual é a importância de hoje a secretaria estar aqui participando de um movimento tão grande que é esse do Estado de Rondônia, que é aqui o quarto fórum de prefeitos e vereadores. Meu amigo, primeiro para parabenizar o nosso governador, chefe da Casa Civil, por essa iniciativa. Quem faz a coisa acontecer são os nossos prefeitos, nas suas cidades, na área de segurança pública principalmente, são eles que estão lá e que sabem das maiores dificuldades. E aqui abriu espaço para que eles venham, falem diretamente com o secretário de segurança pública e a grande assessoria. E eu tenho a honra de ter aqui comigo o subcomandante da Comissão Militar e todos nós voltados a atender os pleitos que vêm direto da população, que são levadas aos prefeitos, aos vereadores. É uma ótima iniciativa, mostra como é a personalidade do governador Marcos Rocha, um homem humilde e que quer um governo para todos. Vereadores e prefeitos, tem passado por aqui? Têm nos recebido, sim, a visita, eles têm vindo para tratar conosco daquilo que as suas cidades têm demandas e que nós estamos vendo da maneira melhor de atender, conforme também foi determinado pelo nosso governador. Nesse momento nós estamos aqui com o secretário Gilvão Pereira, que é secretário de Turismo em Porto Velho, o melhor do estado, né? Isso. Eu gostaria que você falasse para nós qual é a importância de hoje essa secretaria para que participamos desse evento mais importante para o estado de Rondônia. Então, nós estamos aqui hoje, um grande evento, esse fórum aí que é onde prefeitos, vereadores, deputados, secretários de estado, de prefeitura também. E não tem como a gente deixar de falar do turismo. O turismo hoje é uma das pautas principais do governador Coronel Matos Rocha, além do agro, além do comércio, do desenvolvimento econômico em todas as áreas. O turismo entra também com essa força. Estamos aqui distribuindo material, mostrando aí várias localidades do estado que têm todo o potencial turístico, produtos turísticos, e nós estamos aqui para isso, para fazer com que a Rondônia se torne um estado rico, promissor, no turismo, na geração de renda, na geração de negócios. Estamos aí com vários projetos, desde a festa esportiva, até eventos variados no estado, que vai no motocross, até mesmo outros eventos característicos da região. Nós estamos empenhados nisso, a fazer, promover, para gerar o fluxo turístico. Outros projetos também relacionados a toda a visibilidade, a capacitação. Hoje nós temos aí vários cursos de capacitação turístico do estado, e temos também, principalmente, as obras do estado por todos os lados, todos os municípios. Nosso governador, que é municipalista, realizando eventos, construções, desde a iluminação, asfalto, praças, pista de caminhada, tudo isso envolve a infraestrutura turística dos municípios. Então, é o governo mostrando a sua força, mostrando as estratégias, mostrando, de fato, que Rondônia tem turismo. A gente vai falar aqui com o deputado Alain Queióis, ele que está aqui presente no 4º foro dos prefeitos e liberadores do estado de Rondônia. Alain, fala para nós aí, qual a importância desse evento para o estado de Rondônia? A gente percebe que a cada evento, a cada fórum, a gente percebe o crescimento, a gente percebe a aproximação que ocorre, quando a gente tem aqui um encontro dos 52 municípios do estado de Rondônia, com todos os municípios vereadores e prefeitos poderam colocar na sua necessidade, na sua dificuldade, e a gente percebe que o nosso estado, ele tem as duas diferenças. um município que nunca tem a mesma necessidade do outro, uma cidade de Rondônia, diferente da necessidade de lá de Rondônia, do Brasil, do Brasil, E nesse contexto, a gente podendo estar aqui, se trocar nessa experiência, recebendo essas demandas, essas necessidades de todos os municípios do estado de Rondônia, a gente só cresce com isso, porque a gente consegue, de forma mais exata, mais pontual, atacar as maiores necessidades. A gente sabe que o nosso estado é um estado que vem crescendo a cada dia, não há de um negócio, não há de um pequeno, pequeno produtor, na estrutura familiar, e a gente sabe que eles precisam muito do apoio do estado. O estado, o nosso governador, sempre muito receptivo à necessidade de todos os municípios da Rondônia, e mostra aqui o evento de sucesso que aconteceu aqui nesta manhã. Eu quero parabenizar o nosso governador coronel Marcos Bacha pela iniciativa, juntamente com o vice Sérgio Gonçalves e todo o secretariado para aproximar as prefeituras, os vereadores do governo do estado. Isso é fundamental para que as informações do governo possam chegar mais rapidamente, essa aproximação, esse bom diálogo, esse olho no olho, coisa que eu também gosto muito de fazer. E aqui tive a oportunidade de rever muitos amigos, vereadores, prefeitos, falar do recurso que nós estamos destinando para o estado de Rondônia, para as prefeituras, só para o governo do estado, são em torno de 30 milhões de reais para a saúde, para a área do esporte, para a segurança, para a infraestrutura, lindos projetos que no futuro a gente vai estar entregando em parceria com o governo do estado. Então eu quero aqui parabenizar mais uma vez pelo evento, dizer que eu estou muito feliz de fazer parte dele e colaborar com o governo, com as prefeituras, destinando o recurso. a partir das nossas emendas parlamentares. Nesse momento nós estamos aqui com a Esté, ela que é assessora da Casa Civil, e vai falar com a gente um pouquinho sobre o quarto fórum de prefeitos e vereadores do estado de Rondônia. O que é para você participar desse evento? Olha, de suma importância, poder fazer parte dessa história, desse marco, ali nessa reunião de alinhamento com os prefeitos, com os vereadores, mostrando sempre a importância do estado no meio dos municípios, a ação do estado dos municípios arrecadando dinheiro, levantando ações, então essa conexão do estado dos municípios é fundamental. Minha.